Olá amigos e amigas do canal da Classify Carros, estamos aqui com os SUVs com um design fantástico da Peugeot É o 3008 Allure com motor 1.6 THP, é aquele famoso motor turbo de 165 cavalos, 165 e câmbio automático de 6 marchas Um veículo sensacional, você vai ver todos os detalhes aqui em nosso vídeo e também para você que está interessado nele, quer saber o preço e ver mais fotos É só correr lá em nosso site, classificarros.com.br Esse Peugeot 3008 está vindo através do Direct e você pode negociar ele diretamente com o dono do veículo, é isso mesmo Mas se você tiver um carro na troca e precisar financiar, nós da Classify Carros te ajudamos na negociação Vamos fechar aqui o capô Para mostrar mais detalhes para vocês desse lindo SUV É uma versão que conta com teto panorâmico Lâmpadas em LED na parte frontal, iluminação em LED aqui nos faróis, ele faz todo esse contorno Faróis de neblina, detalhes muito bonitos aqui que chamam a atenção em cromado no para-choque Ele conta com sensor de estacionamento, sensor dianteiro inclusive Seta, repetidor de seta aqui nos retrovisores, a barra é longitudinal no teto Esses detalhes cromados que dão um charme nesse lindo SUV Rodas de liga leve, essas rodas são aro 19, pneus em ótimo estado Um veículo muito bem conservado, refinado acabamento que você vai conferir agora aqui também Bancos em couro Um acabamento interno muito futurista O iCockpit da Peugeot também deixa um painel ainda mais legal Veja aqui os detalhes do teto panorâmico Esse teto também faz a abertura interna Aqui nós temos o banco em couro Banco muito bonito por sinal O banco conta com ajuste de altura Todo o acabamento aqui da soleira Personalizado Peugeot Detalhes muito bonitos aqui também na porta Com uma faixa cromada E esse design que remete a fibra de carbono Aqui nós temos detalhes em couro Vidros elétricos dianteiro e traseiro Retrovisores elétricos Travamento central das portas Aqui no painel nós temos o ajuste Da iluminação dos faróis, ajuste de altura Comandos no volante A gente vai mostrar todos os detalhes para vocês Antes disso vamos mostrar a chave O 2008 é uma chave presidencial Com abertura das portas e acionamento luminoso dos faróis Ele conta com airbags frontais, laterais, de cortina Vamos ligar aqui para vocês verem os detalhes Ele conta com start-stop, o keyless Veículo com pouco mais de 32 mil quilômetros Impecável Detalhe interessante Importante destacar Já está com perícia cautelar Você tem a tranquilidade de comprar um carro Realmente com qualidade Aqui os detalhes do painel Uma central multimídia bem completa Com o ar condicionado Aqui nós temos informações do ar condicionado Dual zone, inclusive Digital e dual zone Vamos ver o que mais nós temos As funções do rádio Aqui nós temos o volume Assim como também temos as funções do rádio Aqui no volante Logo abaixo, na lateral Nós temos o piloto automático Pedal shift Para trocas de marchas de maneira esportiva Aqui também comandos do som Vejam só Os comandos da multimídia Do ar condicionado Do navegador GPS Aqui informações do veículo Então conforme nós selecionamos a opção aqui Aqui nós temos também Funções no painel Ele conta com mirror link Android auto Deixa eu ver aqui Conexão bluetooth Ele só não tem o Apple CarPlay habilitado Aqui mais informações Nós temos mídias Mais funções aqui Como desembaçador dianteiro Desembaçador traseiro Recirculação de ar Travamento central das portas Então é um design do carro Muito futurista Muito legal Aqui o câmbio Vejam só O câmbio dele Como que faz as trocas de marcha Apenas destravando E colocando para frente Por exemplo Aqui nós chegamos na ré Ponto morto E drive Função manual Para utilizar o carro De maneira mais esportiva Para colocar no parking Basta apertar o P Freio de mão eletrônico O freio de estacionamento eletrônico Função esporte Para dar aquela apimentada Na potência do carro Porta copos Porta objetos Aqui Aliás Bem profundo Vejam só Nós temos aqui Um ótimo espaço Esse porta objetos Esse porta objetos É refrigerado Ou seja Se você quiser colocar uma bebida Uma coisa que a gente consegue Manter ela refrigerado também Aqui o porta luvas Com iluminação Detalhes em veludo Quebra sóis com espelho Deste lado também E vamos ao teto solar Nós temos aqui a abertura Dessa folha interna Que é o rebatimento O rebatimento O forro Daqui E essa parte nós conseguimos abrir O teto solar Vejam só Diferente do 2008 O 2008 Ele tem a abertura mesmo Do teto Vejam só que legal Um carro que oferece Ótimo espaço interno Também Você vai A gente vai mostrar pra vocês Agora a parte traseira Aqui Aliás Destaque Pela posição de dirigir Fantástica Desse carro Vamos aqui A parte traseira Nós temos o banco Também completamente Em couro São três Apoio de cabeça Rebatimento Individual dos bancos São três O cinto de segurança De três pontos Para todos os ocupantes Inclusive aqui na parte central Temos O apoio de braço Com o porta-objetos E aqui acesso Com acesso ao porta-malas Aqui nós também temos O teto solar Vejam só o fogo Que eu havia fechado O túnel central rebaixado Que favorece bastante Quem vai aqui atrás O conforto Saídas de ar Independente Para o pessoal Da parte traseira Aqui Vamos entrar Para vocês verem Que confortável E espaçosa É a 3008 Detalhes do acabamento Aqui do forro Da porta também Com costura Carro sensacional Na traseira Nós temos Sensores de estacionamento O acabamento Aqui Que dá uma esportividade No carro Câmera de ré Que ela é mostrada No painel Lá junto com a multimídia Acabei não mostrando Para vocês Ele dando ré Aqui um ótimo Porta malas Inclusive Para uma SUV Um bom espaço Uma boa profundidade Aqui Nós temos O rebatimento Dos bancos Do encosto A gente só puxa aqui Faz o rebatimento Tomada 12 volts Iluminação A rede Geralmente a gente Fixa ela E pode colocar Sacolinhas Aqui por exemplo O malas Para não ficar correndo No porta malas E aqui o estepe Praticamente sem uso Um SUV fantástico Que você quer conhecer Fazer um test drive Pode agendar uma visita Através do nosso telefone Falando com a gente 1932436665 Ou enviando sua proposta Pelo site Que vai falar diretamente Com o dono do carro E ainda Nossa loja aqui Anota o endereço Rua Carolina Florencia Número 410 No Jardim Guanabara Em Campinas Estamos próximo Da Lagoa do Itacoaral Local de fácil acesso Essa é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos